Lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá- A cidade que ilumina a infância Trago uma saudade que parece um navio Trago da distância uma ilha, um apelo E o teu cabelo Eram tempos doces, os doces namoros Segredos, tesouros, escondidos dos pais Eram os recados, os beijos louvados Corações trocados, deixados locais Eram tempos breves, de breves amores Dinadas de flores e odores tropicais Eram juramentos e leves tormentos Que não voltam mais Eram tempos doces, os doces namoros Segredos, tesouros, escondidos dos pais Eram os recados, os beijos rouvados Corações trocados, deixados locais Eram tempos breves, de breves amores Dinadas de flores e odores tropicais Eram juramentos e leves tormentos Que não voltam mais Que não voltam mais Que não voltam mais